O Ramalho apresenta as suas obras de arte gastronómicas. Ramalho Documentary Ramalho Love Food Bom, vamos lá preparar as nossas amêjoas. Estão aqui a depurar para libertar as areiazinhas. E depois vamos fazer a abulhão pato, que é uma maravilha. Bom, para além dos coentros, alhos, limão e pimenta, temos também, muito importante, o azeite. Temos que ter um azeite bom. Ok, então vamos dar início aqui às amêjoas ao milhão pato. Vou então colocar o azeite. Ok, tem que ser a comida boa, tem que levar sempre azeite abundante. Para ficar aqui com o molho a 5 estrelas. Ok. Agora vamos pôr os alhozinhos esmagados. Já sabem, é sempre alhos esmagadinhos com casca. Ok, aqui vamos ver, então, esmagar o alhozinho. Muito bem, para dar aqui o gosto. Ok. Vou pôr 4 dentes esmagadinhos de alho. Portanto, o azeite vai ficar a aquecer. Ok. Entretanto, eu vou picar aqui os coentros. Não é? Passar por água primeiro. Não vai bem. Bem escolhidinhos. Agora, vou tirar aqui os pés maiorzinhos para fora. Ok. E agora, então, vou picar. Bem picadinhos. Ok. Quando tiver, então, agora aqui o azeite quente, o que fazemos é colocar isto lá dentro, não é? Mas tem que se colocar e logo de seguida, porque o coentro no azeite quente, perde logo a graça. Tem que ser muito rápido este processo. Agora, vou passar por águas ameijas, que já estiveram a depurar. Ok. Aquelas cascas que não interessam. Ficou aqui a escorrer, durante um bocadinho. O azeite, como podem ver, já está a ficar... Já está a ficar a ferver. Muito bem. Portanto, como vão ver, aqui esta receita é muito fácil e muito rápida e fica delicioso. Ok. Então, agora, o azeite está a ferver. Vamos lançar, então, os coentros. Lançamos os coentros. Pronto. Não vamos deixar os coentros queimar muito. Vamos já pôr as ameijas. Ok. Agora, tapamos. Vai ficar aqui uns minutitos, uns 5 minutinhos. E depois, no fim, o que é que vamos fazer? Vamos colocar só a pimenta e o limão. E estará pronto. É muito rápido. E fica delicioso. Daqui. Muito bem. Vamos, então, esperar. Que isto... Depois já vou mostrar. Temos que revolver aqui as ameijas. Vamos, agora, esperar 5 minutos. Bom, agora já está quase pronto. Vamos pôr o sumo de limão. Espermemos o limãozinho. Muito limãozinho para cortar o azeite. A gordura do azeite. E dar-lhe aquele travo, que é uma maravilha. Vou pôr mais um bocadinho de limão. Ok. E vamos pôr a pimenta. Certo? Ok. Um bocadinho de pimenta. Agora, tapo. E vou fazer aqui a mistura. Ok. Leva mais uma entaladelazinha. E está pronto. Maravilhoso! Bem, pronto. Agora, terminou. Vamos ver aqui como é que ficou o aspecto. E depois vamos ver na mesa. Mas agora, vamos então olhar. Só uns minutinhos. Estão a ver? O aspecto que isto tem, maravilhoso. Espetacular. Muito bem. E o cheiro? Então, não vos digo nada. Está uma delícia. Então, dar início à prova, que é a prova final, se isto correu bem ou não. Vamos então aqui agora servir. Muito bem. Ui, que cheirinho! Que coisa boa! Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos servir. Olha esta magnífica. Olha-me para este molho. Filma-me aqui este molho. Olha-me para isto. Que maravilha, não é? Que espetáculo! Olha-me para isto. Olha-me para isto. Olha-me para este molhinho, que é uma maravilha. Ok. Bom, então, servido no prato, não é? Vamos ter que degustar. Vamos então ver se isto está em condições. divinal, maravilha, espetacular. Hum! Coisa boa, espetacular. Bom! Há uma coisa muito importante, que é com marisco, convém ter bom vinho, não é? Hoje proponho aqui vinha do torrão branco, da casa Irmelinda Freitas, que é uma maravilha. que foi feita, que foi feita a partir das castas Fernão Pires, Antão Vaz e Verdelho, e teve uma ligeira fermentação em madeira, o que lhe dá aqui um travo muito especial. Bom, este vinho é magnífico, muito bom, mas vou ter que comprovar, não é? Muito bem, vamos então ver se isto está no ponto. Saúde. Melhor é impossível. Soberbo. Bom, já sabem, nestas receitas virtuais, só podem ver, enfim, pelas minhas reações, da qualidade, não é? Uma vez que não podem provar, a única coisa que podem fazer é tentar replicar em casa e usar deste magnífico sabor, maravilhoso, espetacular. Então, fiquem bem, caros telespectadores. Bom, estão a ver então, aqui a ameijosinha gordinha e boa, e o molho magnífico. Já vos vou mostrar como é que se pode aproveitar este, também este sabor do molho. Não é muito de, não é muito, enfim, muito fino, mas não se pode desaproveitar uma coisa destas, não é? Então vamos fazer assim, não é realmente uma coisa das mais bonitas de se fazer, mas vou provar. Atenção. Hum, meu Deus, até posso fazer também assim, enfim, não é? Também. Mas este molho, não, é uma coisa divinal, é indescritível. Hum, ah, mas que bom. Hum. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ora bem, então, depois deste magnífico manjar dos deuses, não é? Estão a ver já os despojos, não é? Os restos mortais. E aqui a última, a última garfada, vou agora retirar esta, com este molhinho, magnífico, não é? A última garfada. Hum. 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 Este molhinho, é? Espetacular. Simplesmente divinal. Bom, um brinde aos meus telespectadores, depois deste indescritível, esta indescritível amejo-jablhão-pato, acompanhado com este vinha, do torrão. Ah. Absolutamente incrível. Eu não sei como é que se pode produzir uma coisa tão perfeita. Muito bem. Hum. Hum. Bem, isto agora, vou arrematar este manjar, dizendo que, enfim, isto é, dentro do mal que é o que, enfim, esta doença do coronavírus, não é? Do Covid-19. Isto é uma das coisas boas que nós podemos retirar, este convívio, não é? Em família e fazer estas coisas magníficas. Temos que retirar isto, dentro do mal, temos que retirar o bom, não é? Bom, como diria a outra, Ambrósio apetece-me algo. Então, temos aqui Ferrer Rocher, temos aqui um Porto Townie, 20 anos, estagiado em Carvalho, uma coisa magnífica, divinal, um néctar dos deuses, e, claro, vamos beber num copo feito por Cisa Vieira, não é? Vocês estão a ver aqui, então, esta depressão para colocarmos aqui o polegar, um copo, além de bonito, ergonómico, não é? E alto para reter, enfim, o aroma. Vamos testar, então, isto. Vejam este, esta bebida magnífica, a cor, fantástica, 20 anos, estão a ver? Ah, um aroma espetacular, uma cor linda. E agora, aquilo que se chama o ataque. Bom, isto combina lindamente com o chocolate. Vamos fazer aqui o Ferrer Rocher, então, para a sua publicidade. Hum! Magnífico! Ai, mas, que coisa maravilhosa! Eu perdia-me nisto. Convém dizer que, com as bebidas alcoólicas, devemos beber moderadamente. Eu bebo para apreciar, não bebo alarvemente. As bebidas devem ser apreciadas no seu aroma, no seu paladar, não é? No boquê extraordinário. Mas não devemos beber alarvemente, até perde todo o sentido. Bem, ágio! E aí Amém.